Olá, seja bem-vindo. Está começando o DC Notícias. Atrativo no Bosque Guarani, mulheres na engenharia e a possível greve de guardas municipais. O DC Notícias já está no ar. Música Durante a semana passada foi realizado o Seminário de Direitos Humanos e nós do DC Notícias acompanhamos como foram as palestras para os alunos. Acompanhe como foi o encerramento do evento. Nesta última sexta-feira foi encerrado o primeiro Seminário de Direitos Humanos no Centro Universitário Dinâmica das Cataratas. A professora doutora Lissandra de Melo palestrou sobre o tema Direitos Humanos e Democracia. A palestra vai versar sobre a análise dos direitos humanos diante de um Estado de Direito. A ideia da análise da democracia junto aos direitos humanos é uma compreensão muito contemporânea tendo em vista os últimos acontecimentos. A questão de uma Constituição que proteja, que tutele direitos humanos, mas que também não congele as minorias, faça com que se proteja as minorias diante dos princípios democráticos, que é estar no princípio democrático, o princípio majoritário. A apresentação foi voltada aos acadêmicos de direito, mas outras áreas também estiveram presentes. A palestra com temas atuais foi de grande importância, não só para o meio acadêmico. O direito de direitos humanos tem uma abordagem muito transversal. Então, é uma análise que não só na vida acadêmica, mas na vida política, na afirmação de uma cidadania atuante, se faz presente. Então, é uma análise além do contexto da universidade. É extramuros, como se diz, uma compreensão de direito humanitário, de direito humano, a ponto de solidificar um estado de direito. E essa semana, a probabilidade é para o tempo mais fechado. Acompanhe a previsão para a Foz. A terça-feira é de sol com muitas nuvens no período da manhã, com pancadas isoladas de chuva durante a tarde. Mínima de 19 e máxima de 33 graus. Na quarta-feira, o volume de nuvens permanece alto. O tempo fica nublado e pode chover a qualquer hora. Mínima de 21 e máxima de 33 graus. Na quinta, o tempo permanece nublado, com grande volume de nuvens e possibilidade de chuva a qualquer hora. Mínima de 20 e máxima de 31 graus. Todas as sextas e sábados, a partir das 16 horas, o espaço em frente ao Bosque Guarani se transforma em mais um atrativo aqui na cidade, a Feirinha do Bosque. Veja como ela está há três meses após a inauguração. Tem barracas de artesanato. Mas o artesanato não podia ficar de fora, né? O artesanato está em alta, né? Principalmente o nosso aqui, crochê feito à mão, né? Todas as peças feitas por nós mesmos. Aqui tem também da associação, né? Da Associação de Artesanos de Foz do Iguaçu. E também, né, os turistas. Os turistas que passam gostam muito do artesanato, do crochê. Tanto em linha, quanto em tecidos. É todo tipo de artesanato. Barraquinhas com doces especiais e variados. Bom, eu fiquei sabendo através de uma irmã da minha igreja. E até então eu não sabia, né? Aí como eu trabalho ambulante na cidade já há 11 anos, vendendo os meus docinhos de porta em porta nas lojas, aí eu me interessei em vir e colocar. E graças a Deus está dando certo, né? Já tem um mês que eu estou trabalhando aqui e eu estou gostando muito. E até um espaço destinado para poesia e literatura. Com essa geladeira que contém alimentos culturais. E a ideia da geladeira foi que as pessoas... Foi uma forma que a gente encontrou de chamar as pessoas, né? Para virem, abrir a geladeira. E aí quando abre tem uma surpresa, assim, que é outro tipo de alimento, né? O nosso trabalho, ele consiste na popularização de materiais literários. Então, o nosso intuito sempre é ocupar espaços populares, de movimentação de pessoas, de diversas idades, diversas formas, classes, etc. Então, a gente viu a feira como um espaço extremamente oportuno para esse trabalho da gente. Além, claro, de outras diversas opções. Todas aqui na feirinha do Bosque Guarani. O espaço foi inaugurado há cerca de três meses. E já está com a capacidade máxima de feirantes esgotada. Sexta e sábado, a gente abriu mais um dia. Então, a gente começou só na sexta. Foi uma grande novidade em três meses. A gente abriu duas feiras em dois dias. No final de semana e à noite, né? Então, um aspecto de três meses muito positivo. A gente está trabalhando com mais ou menos de 100 a 120 feirantes nesses dois dias. 120 de 100 a 120 na sexta, 100 a 120 no sábado. Então, a gente está realmente satisfeito. Espero que a população esteja satisfeita também. Seu Inácio, que está visitando pela primeira vez, mais do que aprovou o local. Bem bonito o negócio. Está bom. Está gostoso. O senhor vai recomendar para o pessoal trazer as famílias, seus amigos, vai ver, para conhecer aqui. É delicioso. A gente passa uma tarde que nem vê. E as aprovações dão mais motivos para que o espaço venha a melhorar. Tanto para a população que visita, como para quem está trabalhando. Eu estou vendo como uma coisa que vai crescer muito. Vai ser um ponto, é um ponto turístico já, o Bosque Guarani, né? Então, como uma feira aqui, vai abrir muitas oportunidades para as pessoas como eu, que trabalham ambulante, que não têm uma renda para sobreviver. Então, está sendo muito importante. Isso vai crescer muito, porque as pessoas estão sem emprego, não têm trabalho. E isso daqui é uma oportunidade muito grande para crescer e para a gente tirar a sobrevivência daqui, desse lugar. A gente está agora fazendo um trabalho de melhorias na iluminação pública, junto com a Secretaria de Obras e também melhorias em relação ao projeto dela, né? Então, a gente quer, o nosso grande passo agora é reorganizar ela de uma maneira que possa ser melhor distribuída, os espaços, a acessibilidade, espaço para sentar, para as crianças. Então, o que a gente deixa de satisfeito é que, neste lugar, é um lugar realmente democrático. Então, as pessoas não precisam ter muito dinheiro no bolso para vir aqui. Às vezes, não precisa ter nada. Basta vir, sentar, conversar, bater um papo, sair um pouco de casa, caminhar com a sua família. É um local familiar. Então, a gente preserva essa questão que é fundamental. A seguir, uma troca de conhecimento entre acadêmicos. A seguir, uma troca de conhecimento entre acadêmicos e acadêmicos. A seguir, uma troca de conhecimento entre acadêmicos e acadêmicos. A seguir, uma troca de conhecimento entre acadêmicos e acadêmicos. A seguir, uma troca de conhecimento entre acadêmicos e acadêmicos. A seguir, uma troca de conhecimento entre acadêmicos e acadêmicos. Obrigado.